Alunos de todo o Brasil participaram da final das Olimpíadas do Conhecimento, promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com mais de 14 mil inscritos, o evento teve como tema o Bicentenário da Independência. É com muito esforço, inteligência e estudo que eles decidiram mostrar o significado de independência. Saíram de suas casas e encararam o desafio das Olimpíadas do Conhecimento, promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para Maria Eduarda, do Mato Grosso do Sul, a experiência de conhecer a capital do país e ser uma das vencedoras na categoria sênior é única. Viemos aqui para Brasília, então assim, é uma coisa que poucas Olimpíadas oferecem. Basta você ir além um pouquinho, só um pouquinho, porque estar aqui vale muito a pena. Então é isso que me impulsiona para tentar cada vez mais. Já para Keren, do Amapá, que é experiente em Olimpíadas Juvenis, o tema das Olimpíadas, que remete ao Bicentenário da Independência, mantém vivas a história e a identidade brasileira. Nós devemos valorizar a nossa história e não deixar que esqueçam, que apaguem a nossa história, uma história tão importante para o nosso Brasil. Todos os estados do Brasil tiveram representantes nas Olimpíadas do Conhecimento em homenagem ao Bicentenário da Independência. Segundo os organizadores, mais de 14 mil alunos se inscreveram e 54 foram chamados para as finais em Brasília. São mais de 25 milhões de alunos por ano que espontaneamente participam de mais de 80 Olimpíadas do Conhecimento. E a gente tem uma crença muito forte no papel importante que as Olimpíadas têm para ajudar o país a virar a página através da educação. E o esforço deles foi recompensado. João, morador do Rio Grande do Sul e o mais novo a ser premiado nas Olimpíadas, deixa um recado para o futuro. E tinha muita coisa que eu não sabia, que fiquei sabendo depois de estudar. Isso é para o resto da vida. Eu estou orgulhoso, estou alegre, estou feliz. E que vem outra Olimpíada!